Eu digo pra você, se você puder delegar certas coisas, delegue. Melhor coisa é. Cara, porque você pode viver, cara. É uma coisa que eu e a Ana, a gente construiu uma Kombi Motorhome. É show, cara. Cara, a gente se lascou pra montar essa Kombi, a gente se lascou pra comprar, a gente se lascou pra comprar tudo pra fazer dentro. A gente se lascou pra fazer, pra deixar ela pronta. Cara, tá quase como a gente quer, mas tem umas coisinhas que a gente quer fazer. Aí eu pergunto, que tempo a gente tem pra parar pra fazer? Não tem. Então agora o que a gente fez? Não, nós vamos arrumar tempo pra nós, cara. Nós vamos fazer o trabalho bem feito, tem que estar lá sábado, eu tenho que estar lá seis horas da manhã num job lá, que a gente vai fazer uma live que começa às nove. Cara, não tem problema, a gente vai estar lá seis horas da manhã pra fazer o negócio, tem que fazer. Mas maluco, voltou da live, chegou aqui, meu irmão, eu vou descansar. Eu vou curtir, vou mexer na minha Kombi, vou fazer minhas coisas, vou pegar a Kombi, vou pra estrada. Viver um pouquinho mais, cara, porque o nosso mundo, desse nosso meio do audiovisual, ele tem um problema. Ele prende a gente. Você que tá aí do outro lado, me diga se não é verdade, não é isso que acontece com a gente. A gente se prende, cara. E esquece da família, bicho. Você tem teu bebezinho, você tem teu cachorrinho, que você chega em casa, rola no chão de carinho por você. Você passa a mão no cachorro e corre, porque você tem que descarregar cartão, porque você tem que fazer isso aqui. Cara, não, e assim, ó, teve uma experiência que eu tive com a nenê esse tempo atrás. Cara, eu cheguei três horas da manhã, ela, ela, tomei banho e ela acordou, tipo, quatro horas ela acordou. Cara, ela foi, tava com fome, comeu um orgutinho e tal, ela não dormiu mais, eu cheguei três e pouco, quatro e pouco, acordou. Cara, começou a bater palma e tava começando a falar estrelinha, estrelinha e tal, começou a cantar com ela. Cara, na hora que eu ainda vi, eu dei seis e meia, sete horas da manhã e eu tinha que sair de casa oito e meia pro outro casamento. Eu não dormia aquela noite. Cara, só que foi, eu falo pra minha esposa, foi a melhor experiência que eu tive. Cheguei cansado, mas na hora que eu comecei a brincar com ela, cantar, cara, renovou tudo, sabe? Tipo, então, eu sempre falo pra minha esposa, cara, eu tenho, quero ter qualidade de vida com elas, né? Que eu acho que é o principal a gente viver esse tempo. É claro que eu tô num momento que a gente tem que expandir, né? Tá soprando realmente o nome da empresa, mas a gente tem essa qualidade... Falou com a meta. Põe meta, parceiro. Então, qual que é, se eu falar em meta, qual que é a ideia minha? 2.22, 2.23, dois eventos. Por data. Explodir. Nome. 2.24, a ideia é tentar ficar com um evento só. Porque a gente consegue dar mais atenção, mais qualidade, sobra um pouquinho mais o valor e tal. A ideia é ou 2.23 ou 2.24, vamos ver. Eu já falei pra Ana que eu quero um evento por mês, de 25 a 30 mil reais. Aí sim. Um por mês. Já falei pra... Ela não conseguiu ainda. Daí eu tô nessa meta também. É, mas eu já falei pra ela que é isso aí. Não, mas é isso aí mesmo. Olha lá quem veio aqui, ó. A pequena. A pequena Tina veio passear aqui. Mas é isso mesmo, cara. Eu acho que quanto mais você já fez o seu nome, eu acho que é aquela coisa que eu sempre comento, né? Poxa, a gente sempre tá com o Will, às vezes é um bate-papo. Eu sempre falo, cara, a gente expandir primeiro. Expandir, o seu pronome, fez o nicho, teu nome, todo mundo te conhece. Pá, agora dá uma sentada, coloca ali a questão do valor, aumenta um pouquinho, dá uma qualidade a mais, uma atenção a mais pro cliente, né? E uma qualidade de vida melhor pra você. Então, assim, a ideia é essa, vamos ver, né? Graças a Deus, estamos... No teu trabalho, você segue algum estilo, cara? Ou tu vai fazendo e sentindo o que vai acontecendo no momento? Cara, eu não tenho uma coisa pra... Eu não vou pro evento, cara, sem nada na cabeça. Zero. Ah, não vou... Não. Cara, eu gosto muito de sentir o momento ali. Tanto que eu brinco com as mães no make-off, cara. Eu gosto muito de conversar, né? Então, às vezes tá a avó, a avó, a mãe e tal. Cara, eu vou tirando as histórias delas conversando. Ah, como que ela era e tal. E às vezes sem nada na cabeça. E aí a gente vai montando através dali. Eu sinto muito noivo na hora. Tem noivo que às vezes no dia do evento tá mais nervoso. Você vai... Ah, eu quero fazer tal cena. Às vezes não vai dar pra você fazer. Então você tem que saber ter esse traquejo, entendeu? Pra entender o teu cliente, entender o momento de você pisar no freio. Às vezes, ah, vamos acelerar. Igual esses últimos agora, cara, eu tenho metido louco. Falo, ó, cara, topa, topa. Joga a noiva nas costas. O cara vai ter que correr com a noiva nas costas, velho. Ah, vamos fazer isso? Bora correr. Bora. Eu aproveito o máximo. Vai depender muito do cliente ali. Mas assim, eu identifico mais ou menos o perfil que eles vão fazer de festa e topa. Não tem muita escrita ali. Legal, legal. Mas isso é bacana. Isso é bacana. Até pensei, no começo, até tentei puxar pro storytelling, né? Uma coisinha mais bacaninha ali. Vai contar uma história e tal. Só que eu me senti, eu me senti, não com o casal, mas eu me senti preso. Tipo, ah, preocupação, ela tem que fazer assim, assim, assim. Daí depois que eu comecei a fazer uma coisa mais solta, mas descontraído, igual assim, eu falo pros noivos. Cara, eu não tenho muita regra não, cara. Eu falo pra falar besteira no ouvido da noiva. Falo uma besteirinha, falo uma coisa obscena e tal. Cara, pra tirar o sorriso, pra tirar, quebrar aquele gelo e tal. Sempre eu brinco assim, ó, corre ali, ó. Vai pegar tua mulher lá e tal. Sai correndo. Pega como saca de batata e tal. Joga aqui no ombro e tal. Por quê? Porque quebra aquela coisa de nervosismo. Ah, não, tem que... Errado não é, cara. Na verdade, a ideia é pegar a essência do casal, cara. Claro, você vai de casal pra casal também, né? Nem todo casal a gente vai fazer isso. Casal um pouquinho mais tranquilo, que a gente vai fazer umas cenas mais de boa. Mas a ideia é essa, né? Tirar o melhor do cada casal aí.